Olá, eu sou Marcos Oliveira e no episódio anterior nós falamos sobre como configurar a sua DSLR para que ela captasse uma imagem que te permitisse uma maior qualidade na pós-produção, como ela captaria mais tons de preto e cinza, como ela aumentaria a latitude dessa câmera para que embora a sua imagem ficasse um pouco lavada, aparentemente, na pós-produção você conseguisse dar um up, fazer uma imagem de muito maior qualidade para o seu jovem. E eu prometi que hoje veríamos algo ainda melhor, que é o Cine Style, como baixar um Cine Style gratuitamente para a sua DSLR. Então, se você é novo no canal, sugestão, pode se inscrever, ativar notificações, porque aqui, você já sabe, é muito conteúdo. E o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, ainda no episódio anterior, nós falamos sobre Picture Style, tá? E apenas para lembrar que esse Picture Style, ele também está no nosso blog, né? Ele está no blog, fizemos um blog explicando aqui o que é um Picture Style e também o passo a passo que você leva aqui para conseguir mexer nos parâmetros, né? Você tem alguns parâmetros aqui em toda, na sua DSLR, que são a nitidez, né? Aqui, a nitidez, contraste, saturação e tonalidade de cor. Então, esses parâmetros nós ensinamos, né? Como fazer, né? E hoje, eu vou mostrar na prática aqui, tá? Eu estou com uma T5i como exemplo. Vamos mostrar na T5i como que faz isso, como que faz exatamente o que eu mostrei no blog. Vem comigo. Muito bem, vamos verificar como fazemos aqui para configurar uma T5i para o Picture Profile, conforme nós prometemos. Clica neste botão aqui, ó. E já vai aparecer o estilo de imagem. Ela está em português, né? O Picture Profile. Então, aqui você já tem alguns profiles, olha. Aqui ela já vem. Ela vem um alto, vem standard, vem retrato, vem paisagem, vem neutro, que não é tão neutro assim, eu já vou explicar. É, fiel, monocromático, Cine Style, já está instalado um Cine Style. E aqui, o Picture 2 aqui, ó. E o 3. Eu vou tomar como base o 3 aqui, que eu já estou usando as duas memórias, ó. É, seleciono o 3. Seleciono o 3 e coloco aqui, ó. Info, detalhe. Clico aqui e vai aparecer o estilo de imagem aqui, ó. Você vê que você tem sempre nitidez, contraste, saturação e tonalidade de cor. Todo o trabalho de configuração de um Picture Profile é mexer exatamente nesses quatro parâmetros. E a ideia é deixar a sua câmera com o máximo de range dinâmico possível. O máximo de range dinâmico. O que é isso? Ela vai obter tonalidades de preto e branco muito maiores. Então, vai te dar uma liberdade de criar na sua ilha de edição na hora de fazer o color grading, de corrigir a cor. Você vai chegar na cor que o seu cliente quer. Você vai ter muito mais qualidade dessa forma. Então, aqui, ó. Para o meu utilizador 3, aqui, eu estou pegando como base o estilo alto. Eu vou pegar o estilo neutro, que vai ficar mais próximo daquilo que eu quero, ó. Então, aqui, estou aqui com o estilo neutro. Veja aqui a nitidez, deixe como está, tá? Em zero. Aí, vamos navegar para contraste. O contraste está em zero. Porém, mesmo o contraste em zero ainda é muito. Então, a gente vai diminuir o contraste o máximo possível, ó. Dou um set e vou diminuir o contraste, ó. Tá? Aí, set. Tá? Isso vai permitir que ela grave tons de branco e cinza muito maiores, tá? A princípio, a imagem vai ficar aparecendo lavada, mas você vai ver a qualidade final da ilha de edição. E quando, ao contrário, quando você grava com muito contraste, você não consegue tirar isso no color correction. Saturação, você pode deixar lá, bem, ó, pertinho do negativo ali, tá? Um pontinho, um pontinho, dá um set e deixa a saturação aqui, ó. Tonalidade de cor, deixa no meio. É exatamente isso aqui, exatamente isso aqui, que é a configuração do seu profile. Muito bem. Então, já com esse profile que nós vimos, já fica maravilhoso você gravar seus filmes aqui e mandar para ele, né? Para a sua ilha, para o Da Vinci, para fazer uma correção de cores, o color grading, né? Para você trabalhar a cor e chegar a ter um resultado muito, muito superior com a DSLR, tá? Que zera eu, eu estou aqui com uma PTZ, que ela não tem picture. Ela não tem essa possibilidade, né? Mas, ainda assim, eu posso colocar na pós-produção. Para você baixar e instalar o Cine Style, o Technicolor Cine Style, você precisa de duas coisinhas, né? Dois programas, além de colocar a sua DSLR, ligá-la via USB ao computador. Só isso. Então, as duas coisas, independente do modelo de DSLR que você tenha, são o EOS Utility, aqui, que isso vai, tem algumas versões que vão funcionar para a sua câmera. Eu vou mostrar como você vai fazer o download. E do Cine Style. Ó, se você digitar EOS Utility Canon Download, porque ela te dá essa possibilidade aqui, ó, de você colocar qual é o modelo de câmera. Ela te sugere alguns aqui, né? Só que, no meu caso, ela não está, não está aqui na listinha. EOS Rebel T5i. Selecionar seu modelo e vai fazer o download. Picture Style Editor para Mac OS. Selecionar e baixar. E instalar, né? Vamos fazer o download e instalar. Vai baixar aqui um zip, independente de ser Mac ou PC. Você vai baixar e instalar. Você vai responder todos os procedimentos até dar uma finalizada. Uma vez instalado, quando você liga a câmera, automaticamente ele vai te dar aqui o EOS Utility. Start aqui o controle, ó, tá? Ele vai aparecer esse controle aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ele já te... Entendeu que a câmera está no manual, qual é a abertura, qual a ISO, o formato de gravação, white balance, tudinho aqui. Muito bem. Então, vamos ver como é que baixa o Cine Style. É technicolor.com. Olha só, nesse site aqui, technicolor.com.br Cine Style, ó, tá? Download Cine Style. Vamos instalar, aqui, technicolor style. Ele vai te dar esse cara aqui, ó. Ok? Technicolor Style PF2. Legal. Agora você volta aqui, EOS Utility. Tá? Você vai entrar agora aqui, nesse botão aqui, ó. Register, User Define. Selecionar aqui o User 1. E vai procurar, você vai procurar aqui, Technicolor. E pegar esse arquivo aqui e colocar no User 1. Tá? E dá um OK. Prontinho. Ele já definiu seu User 1, aqui da câmera. A nitidez está com zero. É, o contraste, menos 4. Isso aqui vai te permitir que a câmera capte mais tons, né? Mais tons entre branco e preto, pra você poder trabalhar essa imagem na pós-produção. Tá? E aqui, ele deixou, é, saturação e tom, né? Tonalidade de cor em zero. Exatamente isso, o que faz o nosso Technicolor Cine Style Download. Você vai ver, que quando você se utilizar desse estilo de gravação, você vai ter muita liberdade no Color Grading. E, se você usa o Da Vinci ou o Premiere, mesmo uma simples correção de cores, você vai ter muito mais tons pra trabalhar. E quando você grava com saturação, você não tem como tirar. Então, com contraste, melhor dizendo, você não tem como tirar isso. Então, quando ele, ele, nitidez, contraste, quando ele deixa essa imagem aparentemente lavada, lá no Color Grading, você vai conseguir ter um resultado fantástico. Vai diferenciar o seu trabalho, né? Na sua DSLR. Experimente. E é isso. Tá? Se você gostou do conteúdo e ainda não está inscrito no canal, solução, se inscreva, ative notificações, porque aqui você tem muito conteúdo. Até o próximo.